Me tira do sé... Sério... Caraca, mas tem a voz muito durinha, irmão. Agora, eu fico perguntando, o que as vozes das sapatão é tudo igual, né? Porra, não falei nada! É que é muito exercício oral, a língua trabalha muito. Então, eu queria até falar com o tio, que eu tava querendo aprender a cantar. Tu podia me ensinar uns exercícios com a língua. É que esse exercício aqui eu já nasci, é dom, sacou? Tu não tem o dom, né? Tu não tem... Não entendi. Dom nenhum. Marraia, eu tive uma ideia maravilhosa! Para de graça, Brit. Que ou é uma ideia maravilhosa ou uma ideia tua. As duas coisas não rolam. Eu posso ser tu empresária, Marraia! Tu tá maluca? Tu tá maluca? Como é que tu vai ser empresária da sua irmã? Porque o empresário tem que saber falar, o empresário tem que ter uma postura, o empresário tem que falar os português corretos. Não pode ser assim. Quem vai ser empresária dela sou eu. Tu fala pra ela ou eu falo? Melhor não contrariar, Marraia. Ô, Marcos, vamos mudar de assunto. E aí, como é que tá? Tá gostando lá do trabalho da garçonete? Olha, Britney, eu nem comecei ainda. Ah, né? Mas eu vou te falar, eu não pensei que eu fosse voltar a trabalhar de garçonete, viu? Mas eu tô feliz, sabe, Bri? Qual a oportunidade? Porque, assim, vai ser bacana conhecer gente nova, né? Conhecer gente nova? Sim. Mas tem gente nova todo dia aqui nessa casa. É verdade. Todo dia é um homem novo. Aliás, é homem novo, é homem velho, é homem de terceira idade, que agora pegando tudo, né? Tem tipo. Até a grupal, a gente tá vindo aqui para ali. É um trem. Olha, sabe. Ô, mãe, mas deixa eu te falar. Eu gosto é de dar atenção pras pessoas. Ah, agora o nome é atenção? Tá bimbada. Na minha época era... Olha, Marçon. Vai dizer que a senhora nunca deu atenção pra ninguém. O que fez? Olha lá, eu tô falando. Mas porque insistiram. Conta pra mim. Como é que foi isso? Ah, foi uma ocasião. Era dezembro de 88. Não tava vindo. Eu estava ali na entrada do metrô da Carioca. Tá. Aí chegou um homem, me encoxou. Aí eu senti um negócio. Eu falei, tá machucado. Aí ele falou, ah, de ladinho a gente gosta. Foi isso. Mas você se divertiu? Aham. É o que manda. Aqui, ó. É muito o que manda. Falando atenção, vou dar atenção pra minha mulher, senão vou perder a mulher pra outra mulher. Amarra. Amarra. É muita loucura. Vai com Deus, filha. Brit, eu pensei em fazer assim. Oi, quer canudo? Ai, que pena. O canudo tá proibido. Mas lá no meu quarto, o canudo é liberado. Corta, né, Maito? Ah, não gostou? Tá muito oferecida. Assenta aí. Eu vou te falar por experiência própria. Tu não pode ser fácil demais. Homem gosta de coisa difícil. Não tem o caso difícil de encarar, né? Ai! Gente, vamos parar com assistir atriz. Isso aqui não é televisão, não, palhaço. Vambora. Minha performance. Ai, ô, Michael, vambora que a Suelen chamou a gente ali. Tá, sou. Vamo. Ah, ô, Marraia. Suelen chama, você vai correndo agora, né? Ai! Que sudo. Tá rodando? Tô aturando, hein? Essa mulher tá bem maluca, né? Tá bem maluca, menina da Marraia. Porque uma hora tu vai arrumar emprego, que é cara. Aí depois tu arruma emprego, tu arruma... Ah, porra, ô! Tu vai lá? Tu vai lá ver meu show? Não, não vou não. Sabe por quê? Tenho minha série de bíceps pra terminar. Ah, é? Tem um negócio ótimo pra trabalhar bíceps. Isso aqui, ó. Vai trabalhar teu bíceps, palhaço. Vai varrer essa casa. É a vassoura. Aliás, monta nela e voa. Olha só, Marraia. Eu não quero saber de mulher minha se engraçando com vagabunda aí, não, viu? Não quero saber. Olha aqui, eu não quero saber de gritarem aqui dentro, não. Que vão falar que a gente é maluca aqui nessa porra. Vai começar por você, né? Olha aqui, vamos parar com essa ciumeira, boba, hein? Ciumeira. Até porque, no teu caso, se o homem tiver ciume, o problema é dele, né? Você viu que ela foi? Vamos parar com isso. Pelo amor de Deus, que bobagem com essa menina. Só por quê? Só por que essa menina é linda? Só por que a Sonara tem uma bunda linda, que não tem uma estria, uma bunda inteira, uns grutos, uma coisa que é bonita, um dente que é branco, um lábio que é carnudo, um cabelo que é brilhoso. Pegava? Que qualquer um, se ela passar na rua, qualquer um, não importa se é homem, se é mulher, se é léssico, se é LGBT, SQQR, TUZZ. Vai olhar pra ela. Qual o problema? Segura a sua braça. Obrigadão, hein? Me gerou uma segurança inacreditável agora. Para de bobeira, filha. Você já tá quase um belo, só falta um detalhe aqui no meio. Sonara, a pergunta que não quer calar. Diga, amiga. É pequeno ou dá pra jogo? Menina, deixa eu te contar. É belo demais. Belo? Quando fala que é belo, fica minuto. Com certeza. Com certeza. Sonara, tu tem uma foto pra me mostrar, nunca vi um de perto. Menino, quer ver nudes? Eu quero. Júlia, não precisa não, eu já vi. O quê? Do belo? Eu já transei comigo. Conta pra gente. Pra gente não, conta pra mim, né, meu amor? Era dezembro de 88. Conta mais. Sou eto informação. Depois de falar disso, que a gente tem que terminar esse programa aqui, são 26 minutos. É... Na verdade, eu vou falar um negócio de levar a vida de vocês. Porque se Deus, na sua inteligência, ele construiu os cônjuges, por que não conjugar do kitnet? É? Porque se na vida o ser humano canta e pode ser fardal, por que não canar e cotovia? É? Mateus versículo 7. Que lindo isso, mãe. Bonito. Repete. Repete. Essa eu quero ver, vai lá. Repete! 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 Eu não posso, repete. Eu não tomo grapete. Olha aqui. Deixa eu falar uma coisa que eu quero aproveitar que a família tá reunida. Que eu... Olha, eu quero fazer as fases contigo, amorzinho da vida, tá? Eu vou até cantar uma música pra vocês pra provar que a Mahaya puxou a mim. Eu vou até... Eu guardei o menino do violão lá no banheiro. Menino, pode sair. Meu Deus! Coitado. Gente! Eu ia pedir só uma nota que eu vou cantar aqui pra eles. Bonito. Mas tem que me prender, tem que seduzir. Só pra me deixar louca por você. Só pra ter alguém, pelo seu dispor, por um segundo de amor. Mas tem que me prender, tem que seduzir. Só pra me deixar louca por você. Só pra ter alguém. Oh! Tchau! Tchau!